DJ Rio do Marlé Fica tranquila Trava com a galera Tomando geladinha E calma amor Ela chuta o coração Tinha essa macho Deixar de provasão Coração pra galera do Vada Viva Olha o Matheus Matheusinho Ele tá lindo Pincel 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 dançador Vacila comigo que tu vai te honrar Lá tá viúva com a gente Eu quero te respeitar A geração do forró A minha Matheusinho E era ela entrando em casa ela gritando Certo lá Não quer que tanta ordinaria Eu te liguei Só deu o custo Atenção E calma amor Fica tempelinha Mas vai com a galera Tomando geladinha E calma amor Ela chuta o coração Tinha essa macho Deixar de provasão Coração Tinha essa macho Ele é com os oros Sapato Coletivo a capo Só medir o coração Elétrica 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 Mulher elétrica Com a gente Posila com o que você Vai te honrar Jovemã Encontro dos Kibas Encontro dos Papo Amarelo Duelo Para, 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 para Olha o canal O Pona, o Bárbaro As contas Pode arrumar as balas que eu vim pra tirar Você de vez pra querer Vai dirigir as balas que abaixo de mim A minha família vai me dizer não Eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais aparelha Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais aparelha Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as balas que eu vim pra tirar Você de vez pra querer Pode arrumar as balas que abaixo de mim Eu vou tirar você do cara A minha família vai me dizer não Eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais aparelha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cara A partir de hoje tu não é mais aparelha Você vai ser Para mi canal Mi canal Mi canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama E aí 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 Se eu não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama é pra beber, beber, beber E no outro dia vem pra minha cama Se instala no poder, beber Se eu não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama é pra beber, beber, beber E no outro dia vem pra minha camazyk e iname E ela bota, 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 bota com pressão E ela bota, cê bota, tá rígido O nome dele é Miguel, Miguel, Miguel Friquito E na bota, 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 bota com pressão Pois vai, e ela desce, é balcão, tá rígido A mulher elétrica, tá dançando no meio do bolo Tchau, já salve-me, a mulher, me diga Fala aí eu canto, bota a mão pra frente Mocina pra mostrar, onde ela vai cansar o carê de você Na hora E chama a regra que sabe mexer Minha filha, macina pra mostrar Onde ela pode cansar o carê de você Vamos comprar, vamos lá pra trabalhar Chama a regra que sabe mexer A secretária azuis E vai dar o treinamento Pra você chegou A séquia vai nas ruas E vai dar um treinamento pra você E faz um bombom trabalhar E faz um bombom trabalhar E faz um bombom trabalhar E faz um bombom, faz um bombom, faz um bombom Nossa senhora Parceira Malagre, tamo junto, né, padrão? Ah, e aí, ah Malagre, tamo junto, mais completa da cidade Com certeza A galera amassando o barro de trão com a gente E na primeira partida vamos parar Todo dia tá só querendo o lazer Vamos botando pra trabalhar Chamada a menina que sabe mexer E na primeira partida vamos parar Todo dia tá só querendo o lazer Vamos botando pra trabalhar Chamada a menina que sabe mexer Chegou A séquia vai nas ruas E vai dar um treinamento pra você Chegou A séquia vai nas ruas E vai dar um treinamento pra você E faz um bombom trabalhar E faz um bombom trabalhar E faz um bombom trabalhar Olha só E faz um bombom trabalhar E faz um bombom trabalhar O ventiladoral E faz um bombom trabalhar Vem E faz um bombom trabalhar A dação Na geração do Corrô Ana Patrão Novam de barbearia Maragueta mais com a glória da cidade de Corozzi Para Malagheto, meu parceiro, tamo junto A vontade é pra ser nossa, meu parceiro Nesino Alvarelo, tá com a gente É o cara que tem Para Márcio, o nome dele é Márcio É moral, para mais um A vontade é pra ser nossa, meu parceiro E faz o PIX, 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 faz o Para Juvenil, para Juvenil Para Pincel Para Pincel Sujeito, ele tava nem a fonegando De rodelho, nem na gateria, não tinha dinheiro A maréia que me abandou, não desfeita Mas na cama do meu neve, a cara começou a falar Chegando, tava nem a fonegando, não desfeita Mas na gateria, não tinha dinheiro A maréia que me abandou, não desfeita Eita, que duro aqui, ó E faz um... E toca a água E faz um pico, faz um pico E faz um pico E faz um pico, faz um pico, faz um pico Sobe fumaça E faz um pico Vem ver E faz um pico, faz um pico Faz um pico, faz um pico, aí Se você não tiver pico, hoje não vai E faz um pico, faz um pico Faz um pico, faz um pico, aí Faz um pico, faz um pico E faz um pico, faz um pico, faz um pico, aí Se você não tiver pico, hoje não vai tudo Bora, Gaineta! Eu tô aqui nesse bike, esse bike! Praçando a parceira Giovanni da Bahia de Xampar Vem da cidade de Lagem Grande Localizado na Avenida Teodoro Bezerra É nóis, irmão, tamo junto! Bora, 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 mais uma! Pernino! Pincel! Pincel que não pinta! Pincel que bebe já tá fazendo Nada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Me pinja o cana raba Vou fazer tremeiras pernas Vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Me pinja o cana raba Vou fazer tremeiras pernas E lentinho, e lentinho, lentinho E acelera E lentinho, e lentinho Tchucutuco nela Tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeiras pernas E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela E vem jogando a raba Vou fazer tremeira Tchucutuco nela Vem jogando a raba Ate bebi já tá a fazer Mamãe pinada louca Tá descendo no ver но Vão um tempio na boca Bostando pro seu talento Que eu dou ver Que eu dou ver E de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela E vem jogando a raba, vou fazer trembeiras pernas Vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer trembeiras pernas E lentinho, lentinho, lentinho E acelera em lentinho, lentinho Vai ser chucu-chucu nela, vem chucu-chucu nela E vem jogando a raba, vou fazer trembeiras pernas E vai ser chucu-chucu nela, chucu-chucu nela Vem jogando a raba, bora meu tecla Alô meu parceiro Rogério Aí da casa do telhado, meu parceiro Rogério Tamo junto garoto Em nome de barbearia Do meu parceiro Malagueta Tamo junto brother É a melhor aí da cidade de Corbatão 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 Bora Mateuzinho, não se esconde não que eu tô te vendo Daqui de cima, o monitor é cada passo antigo Daqui a pouquinho lê, Mateuzinho É pra me acertar, mano senhorinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha Desce manhinha, desce manhinha É pra me acertar, mano senhorinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha Desce manhinha Alusão especial Pio e família tá com a gente Vamo no chão 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 Senta nação Bora Mateuzinho, bora Mateuzinho Bora pro canal Abração galera da segurança Tá bem com a gente Sempre dentro daquela força Vamo no chão 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 Aumenta o paredão, me desce até o chão Aumenta o calmo, fizer no céu Novinha, sapadinha, tenta ficar na linha Eu penso pra geração, manquia, parra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra com o sonho, o oficino vai rolar O sonho que chegou, pode me tragar Com a galera, não vou querer chamar Aumenta o paredão, me desce até o chão Com o cacau, bateu Com o vinho, sapadinha, tenta ficar na linha E pra geração, manquia, parra todo dia É o parceiro Matosinho, cantor Vai com a gente, vai com a presença, vai embaixo É o sino dele É o top, é É a nossa mesa Para o pincel, para o pincel É o parceiro Pincel É o nome de Jacinda Valdo Menina aqui, cê já tá me deixando longuinho Essa, 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 essa é o nome de Jacinda Valdo Passeira Jornalda, vai com a gente Menina o sangue, não nasce, vai nasce, vai nasce, vai nasce, é no parceiro, é no parceiro Ei, seu menino Vai nasce, é no parceiro, é no parceiro Vai nasce, vai nasce, é no parceiro, é no parceiro Vai nasce, vai nasce, é no parceiro É no parceiro, é no parceiro Menina aqui, cê já tá me deixando longuinho Essa, 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 essa é o nome de Jacinda Valdo Não, mas não nasce, vai nasce, vai nasce, é no parceiro, é no parceiro Vai nasce, vai nasce, é no parceiro, é no parceiro A gente Solta, solta na minha cara Olha, olha Olha a mulher elétrica Começando demais Mais uma Vai Parcero, Nezinha, a galera do Alvoreto Com a gente aí É você, é É você, é Arrançando na balada pra carinha Desapada pra me ver, é Pra me ver Você batou na balada Vou te chamar Pra dar uma namorada Você batou na balada Vou te chamar Pra dar uma namorada Ei, bora namorado, bora Ei, bora namorado, bora Vão, 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 bora namorado, bora Ei, bora namorado, bora Parabéns 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 Chegando a você, um parça de dor Foi lamentado, rodei com o porró no pé Chegando a você, um parça de dor Chegou o problema de porró Agora continua Chegou o problema de porró Onde, 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 do maluco? Onde, 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 do porró no pé Chegando a você, um parça de dor Onde, 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 do porró no pé Chegou o problema de porró Chegou o problema de porró Chegou agora Chegou agora Chegou o problema de porró Bora, bicanal Bicanal Bicanation Metrônica do Bicanal Mané, mané, elétrica Tá com a gente Eu quero dançar com você Até o dia amanhecer Rolaram do canto doce E compartilhar o prazer Essa banda é raciocinção é passar Vem, vem, vem Essa banda é raciocinção é passar Vem, vem, vem Essa banda é raciocinção é passar Vem, vem, vem 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 Vem, vem 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 Eu quero dançar com você Até o dia amanhecer Colar um do corpo com você E compartilhar o prazer Nesse ponto na sensação da nossa Vem dançar comigo no salão 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 E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão As meninas são descendo com a mão no paredão E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão As meninas são descendo com a mão no paredão E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão E hoje vai rolar uma barra lá no meu paredão As meninas são descendo com a mão no paredão E vem, 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 Amorzão especial para a mulher elétrica Vai com a gente Agora eu entendi Aí tá velho O nome é Brasileiro, é Bicanal Tá com uma proida Agora só com a cara a pessoa E ela tá sentindo, botou na quebrada Rebola na raba e essa vida é sensacional Com as amiguinhas que caem no palá E na safada não chora nem de tesão E ela tá sentindo, botou na quebrada Rebola na raba e essa vida é sensacional Com as amiguinhas que caem no palá E na safada não chora nem de tesão Oh, 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 oh Agora deu certo, com o sol na cara Chubiné, meu parceiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ela tá soltinha, botou na quebrada Rebala na rave, nossa menina sensacional Com as amiguinhas, que caro, parado Minas a bala deixando a minha direção Ela tá sentindo a batata quebrada Levantando as rabinhas, a minha sensação Com as amiguinhas, que tá indo a falar Minas a bala deixando a minha direção Manda! Fala, toca, meu parceiro! Fala, toca, meu parceiro! Fala, toca, meu parceiro! Se tu te ame no mesmo ano Chama o papai pro fizer Chama o papai pro fizer Chama o papai do vizinho, saia pra tomar com o vizinho Chama o papai do vizinho, chama o papai do vizinho Chama o papai do vizinho, o vizinho é bom Quente arrochado, todo mundo dança, vem e fica parado Muita merdedeira, toda condição A câmera dança no sol da galera, só se do cabelo desmontei Chama o papai do vizinho, chama o papai do vizinho Chama o papai do vizinho, saia pra tomar com o vizinho Chama o papai do vizinho, chama o papai do vizinho Chama, 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 chão, vai, vai Sinto o cabelo desmontei, chama o papai do vizinho Chama o papai do vizinho, chama o papai do vizinho Chama, 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 chama Bora meu gato e chão Espero que eu tô falando pra ele A gente tá feliz assim Dentro de quatro paredes O nosso amor é assim Eu sei que eu gosto de ele Mas é gostoso assim Depois de chorar por ele É gostosinho assim Cê comadinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Se você não tocar Minha mulher nunca vai descobrir Vou sair pra jogar E minha vida oculta Comadinho que eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar Se você não tocar Minha mulher nunca vai descobrir Vou sair pra jogar Se você não tocar Se você não tocar Vou sair pra jogar Ai, ai, ai Eu sei que ela é lindo assim De dentro de quatro paredes O nosso amor é assim O que eu gosto de mim Mas é gostoso assim E você já não favorei E eu sou meio assim Cê é dolar de mim, eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar, se você não contar Venha mulher, nunca me desculpe Vou sair pra jogar, me parei do voltar Cê é dolar de mim, eu te chamo pra dançar Nunca vou te deixar, se você não contar Venha mulher, nunca me desculpe Vou sair pra jogar, me parei do voltar Passar o pé no inferno do burro Já é o seu, já é o seu, já é o seu Só de olho Na hora, Rose Se tudo enrola na mesa, namora na guarda Começava o passo que eu vou combinar E como eu era Aqui pela porta, o cabelo do burro Passa o tempo, não fala pra não me achar Não dá pra ter pra sentar, licença Chama a galera, a gente vai se não contar Se o mar é obrigado, licença Olha meu carlinho Olha ele daí, o Fiba Viva meu desculpe Vou curar a mão do inteira, manda você te acordar Vem, hoje é dia de fim pra ver Você não vai esquecer Saiu de homem fiel Vai, vai Vou curar a mão do inteira, manda você te acordar Vem, hoje é dia de fim pra ver Você não vai esquecer Saiu de homem fiel Eu sou o rei dos bandelos, rapaz Vai, vai Se tudo enrola na mesa, namora na guarda Começa a batar, que bruda Beleza, beleza Eu sou o rei dos bandelos, rapaz Passa o tempo, não fala pra me achar Não dá pra ter pra sentar, licença Chama a galera, a gente vai se não contar Pra setor, licença Licença E seu contador, diz onde vai rolar Você não vai se não contar Vem, hoje é dia de fim pra ver Você não vai esquecer Cadê o santo, cadê o santo, cadê o santo Eita Eita Vem, hoje é dia de fim pra ver Vou curar a mão do inteira, manda você te acordar Não dá pra ter pra ver Você não vai esquecer Você não vai esquecer Saiu de homem fiel Eu sou o rei dos bandelos Pra ser novo Vem, daqui dura Que coisa não Vou na manhã da ventanalzinho Cadê o santo, cadê o santo, cadê o santo E aí novinha Deixa eu ser teu professor E pra você estudar Vai aprender a calcular Eu tenho 30 Viva a mão mais trinta Eu tenho 30 Viva a mão mais trinta Na vinhadizada 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 60, 60, 60, 60, 60, 60 Vem, dação da pula Branezinho, Branezinho E aí novinha Deixa eu ser teu professor E vamos estudar Vai aprender a calcular Eu tenho 30 E bota uma estrada Eu tenho 30 E bota uma estrada Na vinhadizada E quando é que pega 60, 60, 60, 60, 60, 60 60, 60, 60 60, 60, 60 60, 60, 60, 60 60, 60 Pau a mares de baralho Pau a mares de baralho Pau a mares de baralho O nome dele é Doca A turma vai empurrando o creme Pau a pincel Pincelinho Pincel para Doca Cadê vocês? Música Música Adorou o bancadão Que torceu a mares de seta Que não entra mais de mão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um avadão E sempre adorou o bancadão Que torceu a mares de seta Que não entra mais de mão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um avadão Que torceu a mares de baralho Que torceu a mares de seta 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 Que não entra mais de mão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um avadão E sempre adorou o bancadão Que torceu a mares de seta 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 Não dá valor se você não consegue bastar Não dá valor se você não consegue controlar Não dá valor se você não consegue bastar 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 Música Estamos no jubileu, jubileu, jubileu E o Cusano primeiro mudou Vai se te representar com essa bocada A galera amazante, o Deltinho Pega da massa, não é com a gente Não tá presente aí na área, mas mais Tá vantado que a força não, acho que é um pouquinho de eles A doce, o Deltinho, a doce, a doce, a doce Mas eu não vou te dar não Mas eu não vou te dar não Vai se te representar com essa bocada A galera amazante, o Deltinho Espero ver depois 10 anos de idade, ela já tá na mão da diferença Tá com força no colinho, não mandra O Deltinho, a doce, o Deltinho O Deltinho, a doce, o Deltinho Qual era dela? Foi da massa e tal a palma O Deltinho, a doce, o Deltinho O Deltinho, a doce, o Deltinho Já tá com o pão de gara Tá me fechado, tá na hora do raiar 15 anos de idade e ela já tá na volta de pé Cê tá com força no colinho do mantra Que quando ela vem 16, eu sei que qual é a tela Foi dar uma sentada brava no gerente Na favel que quando ela vem 16 Cê tá um 5, 7 pra bandido Quem me trouxe no pro famoso papajane Completo o desejo, obra vaga Derrulada, azul carnaval da minha boca Chegou ela e safada Vou me chamar de safada, de pote Não tem recinto, vai me levar pra cá Vou alês e matos, pelo cabelo enfatimado Nem me rosto na testa, hoje eu fico apaixonada Ah, pedido de vó que é o que nós gosta Fogo no vazio, a roupa mudada e coroa Saia devagar, hoje teu dedo está na chota O pote da quarenta me fechado está na hora Chegou ela e safada O pedido de vó que é o que nós gosta Fogo no vazio, a roupa mudada e coroa Saia devagar, hoje teu dedo está na chota O pote da quarenta me fechado está na hora A cerola é ontem, a menina central O pote da quarenta me fechado está na chota O pote da quarenta me fechado está na chota O pote da quarenta me fechado está na chota Esse é a moral